Corpo de um homem foi encontrado na linha férrea. Na manhã de domingo, um homem não identificado foi encontrado morto na linha férrea entre Salto e Indaiatuba, nas margens da estrada do Guarujá, na zona rural de Salto, por um maquinista que transitava pelo local. A polícia militar foi acionada e preservou a área até a chegada da perícia de Sorocaba, que a princípio indicaram que a pessoa teria sido atropelada por algum trem. Próximo ao corpo, foi localizada uma sacola, na qual haviam peças de ferro que tinham sido retiradas dos trilhos. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido ao IML de Sorocaba. O caso foi registrado na delegacia.